Isso tá no CD novo da gente, baixe agora, escute no seu aplicativo favorito Nego John É desse jeito que elas gostam Chama Chama, chama, chama Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cavaleiro Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro... Imagine isso, nós muquinenas Chama no sumir que ela gosta Vamos limpar onde que ela gosta Cabaré É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer Vem que vem Cabaré Sim É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher Sim Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cavaleiro Vem pro cavaleiro Vem pro cavaleiro Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cavaleiro Vem pro cavaleiro Nego John Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cavaleiro Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cavaleiro Cê de novo no Parango, atualizou Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cavaleiro Vem pro cavaleiro Solta o Parango É o melhor lugar pra esquecer Chama no sumir que ela gosta É o melhor lugar pra esquecer Vem que vem Cabaré Cabaré Sim É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher Vem que vem Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cavaleiro Vem pro cavaleiro Vem pro cavaleiro Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cavaleiro Vem pro cavaleiro Vem pro cavaleiro Vem pro cabaré, quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Fica de lado, não se emociona Toma a lapada dos caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva só gostosa Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo pô, tá pedindo pô, tá pedindo tudo Pedindo só, tá pedindo toma Pedindo pô, tá pedindo Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo pô, tá pedindo só, tá pedindo toma Pedindo só, tá pedindo toma Gostoso, gostoso Que sacanagem De quatro na minha cama Pedindo pô, tá pedindo só, tá pedindo toma Pedindo toma, pedindo pô, tá pedindo Gostoso, gostoso Alô, Babi Camila Equipe TS Tá ligado? Fica de lado, não se emociona Toma a lapada dos caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva só gostosa Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo pô, tá pedindo só, tá pedindo Pedindo só, tá pedindo toma Bota, 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 bota Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo só, tá pedindo Gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo pô, tá pedindo pô, tá pedindo Bota, 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 bota Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo só, tá pedindo toma Pedido, bota, pedido, bota, pedido, bota, pedido Toma, 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 toma Alô, Piripiri! Alô, Suburbana! Deixa eu mandar um abraço pra Suburbana Plataforma, Lobato, Rio Sena, Terezinha A minha Suburbana aqui em Salvador O meu bonde tá passando, novinha, preste atenção O meu bonde tá passando, novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarade, tô bebendo a vontade Lá no camarade, tô bebendo a vontade Alô, Icaro! Paraíso do Cumpins! 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 Vai na maquininha, mas eu posso ficar aqui Cheira, 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 cheira Cheira, 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 cheira Que sacanagem! Cheira, cheira, cheira Cheira, cheira É pagodão que você queria E solta o nome E abra tudo na hora O que tá passando, novinha, preste atenção O que tá passando, novinha, preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarade, tô bebendo a vontade Lá no camarade, tô bebendo a vontade Três da maquininha, que eu já tô pegando 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 Tá tendo a vontade, tá tendo a vontade Só porque eu tenho dinheiro e sou vaqueiro da rosa Elas não gostam de cavalo, só da minha raluz As novinhas quando chegam, o guarda diz Gasolina Mas ela gosta de gasolina Mas ela gosta de gasolina Essa é a nossa live do encontro E gosta de gasolina Mas quando eu chego no paredão As novinhas ficam louco, navegada do vaqueiro Elas não gostam de cavalo, só da minha raluz As novinhas quando chegam, o guarda diz E gosta de gasolina Mas ela gosta de gasolina Mas quando eu chego no guarda, as novinhas gostam Só porque eu tenho dinheiro e sou vaqueiro da rosa Elas não gostam de cavalo, só da minha raluz Quando eu chego com a escola, as novinhas vão Gosta de gasolina Mas ela gosta de gasolina Mas ela gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina O encontro O encontro Tchau!